Segunda Crônicas, capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar em que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto de seu reinado. E esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa, grande, forrou com madeira de faia e então o cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para o ornamento e o ouro era ouro de parvaim. Também a casa cobriu as traves e os sombrais e as suas paredes e as suas portas com ouro e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados. E a sua largura de 20 côvados e cobriu-a de ouro fino do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro e os cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades dois querubins na forma de andantes e cobriu-os de ouro. E quando as asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa. E a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada a asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé e os seus rostos eram virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmezim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa duas colunas de 35 côvados de altura e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo e as pôs sobre a cabeça das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita, Jaquim. E o nome da que estava à esquerda, Boaz.